Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem está chegando por aqui agora, eu sou a Denise Fonseca e se você gosta muito de suculentas, se inscreve no canal que eu estou sempre dando dicas em relação ao cultivo delas as dicas que eu dou são sempre a experiência que eu tenho com cada plantinha essa daqui eu vou falar hoje com vocês sobre as calízias, calízia pink lady essa daqui é uma plantinha variegata, ela fica assim, muito pink, ela está numa cor linda, gente não era nem esse o vídeo que eu ia, que eu pretendia colocar hoje, mas eu tive muito trabalho hoje pela manhã então eu resolvi mostrar um pouquinho porque ela está com uma cor maravilhosa esse spot 11 aqui eu tenho disponíveis para venda, tá? porque eu também vendo suculentas, para quem não sabe e ela está assim, ela pega umas 4 horas de sol direto por dia e ela está com essa cor incrível, ela não é uma suculenta, ela é uma subsuculenta e como ela tem as folhinhas bem fininhas, ela precisa de mais rega principalmente se ela pegar 4 horas de sol por dia, né? no verão então, vou tirar aqui, tem um pedacinho da crassona muscosa nela no verão então, se ela ficar pleno sol, ela até aguenta umas 4 horas de sol por dia no verão mas a gente tem que regar todo dia, já teve verão aqui que eu precisei de regar de manhã e de tarde agora, o que eu vou fazer? eu trouxe ela para cá, né? ela pega 4 horas de sol direto por dia e eu quero mostrar aqui para vocês, nesse outro vazinho que eu tenho da Calisia Pink também Calisia Pink Lady, o nome dela que ele pega menos sol, ele fica mais na sombra, ele fica aqui debaixo das orquídeas, né? na outra bancada, onde não pega tanto sol, nem pega sol direto e olha a diferença que dá na cor, tá vendo? a que pega mais quantidade de sol, ela fica mais pink e a que pega menos quantidade de sol, ela fica mais para amarelinha, né? então, elas são variegata, é uma versão da Calisia Repende, né? elas são muito idênticas, só que a Pink Lady, ela é variegata e a Calisia Repende, ela não é, né? ela é toda verdinha então, vocês estão percebendo, né? a diferença, a que pega menos sol, fica mais amarelinha e a que pega mais sol, fica mais rosinha agora eu vou colocar, eu vou colocar as duas juntas mas antes, eu quero mostrar para vocês essa daqui essa daqui é a tradicional dinheirinha em penca, né? tostão, que as pessoas, a maioria das pessoas conhecem ela por esse nome, né? é um nome popular, ela é a Calisia Repence então, ela é assim, olha, toda verdinha ela tem épocas do ano, ela fica seca, seca, fica muito feia aí, o que a gente faz? a gente tira toda a plantinha do vaso a gente corta só as pontinhas onde tem folhinhas verdes que foi o que eu fiz a gente replanta ela, né? os cotoquinhos de folhinhas verdes e ela enche o vaso assim essa minha verdinha, ela encheu o vaso em 15 dias ela enche o vaso muito rápido, gente e olha só, ela tem até uma pequena diferença no formato da folhinha a Calisia Repence, ela tem a folhinha mais arredondada, né? e a Calisia Pink, ela tem a folha um pouquinho mais bicudinha mas todas as duas são lindas todas as duas precisam, né? da mesma forma de cultivo sol e rega sempre que o substrato secar, né? se for cultivada, pegar muitas horas de sol por dia a gente precisa regar mais vezes no verão, conforme eu falei às vezes eu rego até duas vezes por dia de manhã e de tarde, tá? porque a verdinha, então, pega bastante sol então, gente, subsuculenta a Calisia Repence, que é o tostão de erimpenca que é toda verdinha e a Calisia Pink Leite, que é essa rosadinha eu espero que vocês tenham gostado de ver as duas bem juntinhas, né? uma do latinho da outra e eu corri aqui, gente assim que eu terminei de despachar as caixas pro correio eu corri aqui pra fazer esse vídeo porque já tá o tempo fechando e eu acho que vem chuva novamente por aí então, um beijo bem grande e até o próximo vídeo, se Deus quiser fui!